Música Ai, eu fico tonto, fico louco pra descansar Ei, eu sou o nome, no acordo e tento me acalmar Me acalmar Me acalmar Me acalmar Chegando a ir nas redes sociais Vai encontrar suas fontes e dar uma mensagem Será que você vai ler o que eu escrevo? Por que não eu, WhatsApp e você? Não chega nem a responder Será que será, será, será Quando o celular não liga Quando o celular não me chama Eu tento minha cama Minha cama Minha cama A saudade bate fronte Quando eu estou sem sorte Não atende Ela simplesmente desligou Não atende Ela simplesmente desligou Quando o celular não atende Quando o celular não chama Quando o celular não me liga É Minha cama Minha cama Amém.